E aí galera, vou postar pra vocês aqui um Clown Mod bacana, o atropelamento do GTA 4, aí ó, quando os pads caem de uma forma mais, como se fosse mais, mais realística né, a queda deles ó, de lado assim, estilo do GTA 4. Então tá aí ó, atropelamento do GTA 4 anime, que é o Running Over, que tá bom o nome aqui, vamos deixar ele levantar, aí atropela ele cai de lado ó, tá vendo? E é isso aí galera, quem quiser só baixar aí no meu blog aí, atropelamento do GTA 4 aqui ó, animação. E colocar dentro do jogo aí, os arquivos que pedir, que eles vão cair assim meio que duros. Beleza então galera, então fui!